Fala aí galera, aqui é Renato Heredia com mais um episódio do Padawanda Guitarra ou Violão para os iniciantes e hoje eu quero falar, dar uma dica para você conseguir achar o tom da música em que você vai improvisar. Você vai improvisar, colocou lá um backing track ou você está tocando com alguém, como é que você descobre o tom ali para você improvisar em cima. Então, separei aqui, vou dar um play aqui num backing track aqui de uma música do Clapton que eu gosto. Dá para ouvir legal aí? Por onde eu começo, para saber que pentatônica que está, que tom que está, que casa que vai estar, o shape da pentatônica que eu sei e tal. Então, você tenta achar a nota principal, a nota do tom da música, a tônica. Então, você vai prestar atenção e você vai entrar. A tônica, provavelmente, com poucas exceções aí, ela vai funcionar com a maioria dos acordes, tá? Ou com todos, dependendo da hormona, tá? Então, vamos de novo. Nota lá. Vamos ao oitavo acima. Então, achei. Já sei aqui o shape da pentatônica aqui, então. Na casa cinco. Beleza? Então, vou aproveitar e dar a dica aqui também, né? Você não precisa tentar começar a improvisar fazendo coisas rápidas, né? Legal você... Você sabe o shape da pentatônica, o desenho, tá? E tenta explorar a parte melódica, os repousos, né? Mesmo que seja na ordem. Vai explorando. Tenta aí, depois você me conta como é que foi. Valeu, até o próximo episódio.